Em primeiro lugar, você tem que entender que qualquer tipo de cansaço significa que faltou energia. E se faltou energia é porque não tem mitocôndria suficiente para produzir essa energia. Nosso corpo não é que nem um automóvel que quando falta combustível ele para de rodar. Nosso corpo foi preparado para continuar lutando pela vida, mesmo quando não estiver mais produzindo energia em quantidades suficientes. Para conseguir isso, ele gera energia comprometendo o funcionamento de vários órgãos vitais, mas que não estão sendo utilizados na luta daquele momento, como cérebro, fígado, intestino, pâncreas, rins e outros. O organismo só preserva os órgãos de luta que são o coração, os músculos e as glândulas. Mas o pior não são apenas os danos causados por essas agressões aos órgãos vitais. Quando chegamos em casa cansado, significa que nós esgotamos a nossa capacidade de energia. Então nós vamos ter como consequência uma falta de energia para promover, para o próprio organismo promover a reparação de todas as células e órgãos agredidos durante o dia. Isso ele faz durante o sono profundo. A prova que isso aconteceu é que acordou no dia seguinte ainda cansado. Isso significa que ele não conseguiu fazer as reparações adequadas dos danos do dia anterior. Não se pode aceitar cansaço, porque uma noite de sono tem que resolver. E aí Obrigado.